Quando você tá namorando, é moleza, porque é só você brigar com ele que você fala o quê? Vai embora! Cachorro, eu te odeio! E ele vai pra casa dele e você pra sua. Tua calma onde? Na tua casa. E ele? Na casa dele. Vai ele. Essas pragas de mulher, tudo uma peste, ruim de entender, uma maluquice. E ela vai pra casa. Agora acabou, agora chega. Eu tô cansada de tudo isso. Não quero ele nem pintado de ouro. Mas ele tá indo pra casa de quem? E ela? E lá é um local neutro. Ela chega lá, desabassa com a mãe. Aquele cachorro, nojento, e não sei o quê. E ele fala pros amigos, em casa, o que é isso? E eu sou uma maluquice. A calma no local neutro. Agora, quando nós casa, aí, nós não temos local neutro. Nós temos que calmar no furdunço. E é no furdunço que a gente se atrapalha. E aí, e aí, Obrigado.